Olá meus amigos, eu sou o Dr. Leonardo Távora, este é o canal do YouTube Dr. Leonardo Távora. Vamos falar sobre sucesso, sucesso não apenas como questão financeira, mas como autorrealização em sua vida. Quais são os caminhos para o sucesso? O que é que impede de você ter sucesso? Vamos fazer um pequeno vídeo hoje para falar sobre isso, agora você se inscreve no canal, dá um like, porque o vídeo vai ser legal, no final você vai ver. Fica aí gente! Meus amigos, antes de mais nada, vamos falar sobre estas duas siglas. PLA quer dizer Preconceito Limitante de Aprendizado, aquilo que limita seu aprendizado. São os preconceitos que nós temos, por exemplo, este professor é muito jovem, este professor é muito velho, ah, eu não vou aprender nada com esse cara porque ele é da minha turma, ele não tem muito a me ensinar. A gente é muito orgulhoso, a gente sempre acha que já está sabendo num nível adequado e não tem a humildade de aprender. Então, o Preconceito Limitante de Aprendizagem é uma coisa que nos coloca para trás. A outra sigla é TPS, que é a trava pré-sucesso. É aquilo que impede que você finalmente chegue na realização, na concretização do seu sonho. Então, antes de falar das cinco potencialidades, das cinco forças que conduzem você ao sucesso, eu queria enfatizar estas duas coisas que são as amarras que prendem você na zona de conforto. A primeira é o Preconceito Limitante de Aprendizagem e a segunda é a trava pré-sucesso. Muito cuidado com isso, gente. Vamos perder o orgulho e vamos ter humildade para aprender a cada dia. Quais são os cinco passos, as cinco potencialidades que nos conduzem a um status quo de sucesso? A um nível elevado que condiz com a nossa realização, com a nossa concretização dos nossos objetivos. Primeiro lugar, gente, é a nossa identidade. Nós precisamos criar uma nova identidade, ou seja, nós precisamos criar um novo eu. Eu preciso saber que eu sou potencial, que eu sou infinito, que eu tenho infinitas possibilidades. Se eu não me valorizar, ninguém o fará. Eu preciso mudar o meu mindset, a minha mentalidade de ver as coisas. Saber que se um dia eu tirei uma nota baixa numa prova, se eu fui demitido de um emprego, não fui aceito em outro. E isto não foi uma definição da minha vida. Ah, eu passei em último lugar no concurso. E isto não definiu minha vida. Isto foi uma situação de momento. A gente pode sempre melhorar. Então, a identidade é a primeira coisa, é representada pela nossa mão, pelo nosso dedo polegar. Aquele dedo que a gente coloca a identidade e a gente é reconhecido mundialmente. Primeiro dedo da mão, das cinco potencialidades, é o polegar. É a nossa identidade. Precisamos criar uma nova identidade, uma identidade de sucesso. A gente tem de se ver, se mirar no espelho como uma pessoa que pode se realizar. Porque você tem o potencial para isso. Nunca deixe ninguém degradar o seu potencial. Não permita que os outros digam que você não é capaz. Primeiro dedo é o dedo polegar. Qual é a sua identidade é a sua identidade. E a segunda coisa que você tem de fazer é visualizar. Você precisa se ver no futuro. Qual é o eu do futuro que você quer? Aonde você quer chegar? Para que você tenha uma visualização, você vai apontar. Então, o dedo do seu segundo potencial é o dedo indicador. Você está indicando, visualizando aonde você quer chegar. O primeiro dedo, identidade. Você vai ter uma nova identidade. Você vai parar de exercer as suas crenças limitantes da sua mente, que dizem que você não é capaz. Você vai ter uma nova identidade, uma nova maneira de se ver. A segunda coisa é visualizar. Você vai escrever, anotar, olhar, mirar, visualizar exatamente o que você quer ser. Aonde você quer chegar. Dedo indicador, dedo polegar da sua identidade. Dedo indicador, indicando, visualizando aonde você quer chegar. E o terceiro dedo, gente, que você vai usar é justamente o da comunicação. Você precisa trabalhar a sua comunicação, fazendo curso, seja o que for. Você precisa melhorar a sua dicção, mas também, para que você se expresse melhor, você tem de rechear o seu conteúdo. Você precisa estudar todos os dias. Não perca a oportunidade de aprender. Então, gente, o que representa a comunicação é este dedo cruel aqui. Todo mundo sabe o que é isso. Seja em que país você estiver, todo mundo vai compreender que esta é uma expressão por si só. Não precisa que você explique. Quando você está recheado de conhecimentos, como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está recheado, recheado de conhecimentos, você vai se expressar bem. A comunicação é o terceiro passo. O primeiro passo é identidade. Você precisa se ver de uma maneira melhor, ter fé em você mesmo. O segundo passo é visualizar a ponte aonde você quer chegar. E este é o segundo dedo. O terceiro dedo pode parecer uma brincadeira, mas é a comunicação. Expresse bem as coisas que você quer passar para as pessoas. Seja mais expressivo, seja mais comunicativo. E isto você fará quando você estiver mais repleto de conhecimentos. Então estude, para que você se comunique bem. Dedo polegar da identidade, dedo indicador da visualização. Este aqui da comunicação. E o quarto dedo, gente, que representa a quarta potencialidade que você vai ter, é o dedo no qual nós usamos a aliança. Pensa bem, a aliança é um compromisso. Você vai ter de ceder muitas coisas, assim como sua esposa também. O compromisso, a aliança que representa o compromisso, não é uma coisa fácil. É um dia a dia muito difícil que você aprenderá a ser humilde, quer você queira ou não. A quarta potencialidade, meus amigos, representada pelo dedo da aliança, é a humildade, para que você tenha resiliência. Imagine uma pessoa de 10, 20, 30, 40, 50 anos em um matrimônio, em um casamento. É preciso ceder espaços, é preciso ter humildade. Acima de tudo, resiliência. Para suportar aquela pessoa que está do seu lado, que é completamente diferente de você. Identidade, visualização, comunicação e humildade para ter aprendizado diário e para ter resiliência. O quinto dedo, meus amigos, que representa a quinta potencialidade, a quinta força que você tem de ter para chegar ao sucesso, é o dedo mínimo. Ele representa exatamente você fazer o mínimo acima do que você já faz. Se você está trabalhando 8 horas por dia, trabalhe 10, 11, faça além da conta. Se você está estudando 4, 6 horas por dia, tente fazer 7, 8 horas. Faça sempre uma coisinha a mais, melhore 0,1% a cada dia. Que mais adiante, o acúmulo das suas melhorias fará de você uma pessoa de sucesso. Passe a usar a sua mão como caminho para o seu sucesso. Lembrando sempre de você melhorar a sua identidade, visualizar o que você quer, aonde você quer chegar, se comunicando bem, deixando que as pessoas saibam exatamente o que você quer expressar, quer dizer, sem arrudeios. Tenha humildade. A mão da aliança representa isso, o dedo da aliança. Tenha humildade para aprender sempre, para ter resiliência, para aprender sempre. E faça pequenos esforços acima dos grandes esforços que você já faz. Meu nome é Leonardo Távora. Eu espero que você tenha sucesso na vida. Que todos nós tenhamos sucesso, não apenas financeiramente, mas principalmente de autorealização. Muito obrigado.